Estamos de volta. Acidente entre um ônibus do cantor Gustavo Lima e uma moto deixa o motociclista gravemente ferido. A colisão lateral entre os dois veículos aconteceu na BR-060 no perímetro urbano de Anápolis nesta sexta-feira à tarde. A informação é que o condutor da moto tentou fazer a conversão para entrar na cidade sem fazer o retorno correto. E foi colhido pelo ônibus. O motociclista com o impacto bateu a cabeça no parabrisa do ônibus. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis.